E aí, galerinha brusca morando mais uma vez e hoje veremos o próximo jogo da Supercopa Desimpedidas, dessa vez entre Rússia e Itália. Então, sem mais enrolar, vamos lá lembrando que tem aqui do vídeo original que está embaixo na descrição. Moderna edição, só para te lembrar. 21 minutos e 53 segundos, tá? 1, 2, 3. Então é isso, Bolivão. O primeiro jogo deste vídeo encerrado aqui. A Espanha gol de 4x2 da equipe da Holanda. Vamos agora para a transmissão da partida entre Itália e Rússia. É, eu acho que não vai ter tanto gol o começo desse. Foi uma chuva de gols, né? Uma chuva de gols. Jogassa. Temos o capitão Aruan representando a Itália e o capitão Lucas Inutilismo representando a Rússia. Então vamos para as escalações. Começando pela equipe da Itália. Itália, é muito alhado. Não temos goleiro de acordo com o papel que deram na minha mãe. Era o ninja e ele faltou, Bolivão. Foi. Tá bom, então foi. Então vamos sem Archeri. Temos número 2, Aruan Félix. Ele mesmo, o capitão do time. Quem foi para o gol, se não me engano, foi o Ressel. Número 3, temos o Victor, do Bainerista. É o Caio ou é o de fraude? É o Caíri. Caíri. E temos número 4, o de fraude. De fraude. É o Caio. Número 5, temos ela, Nivinha Flá, desta vez está na minha escalação. Camisa número 6, temos o Thiago do Melete. Temos o Ressel, camisa número 7, do Melete. Ressel tem mais nome de mostarda alemã, né? É veritado. Número 8, temos ele, Luciano. Luciano? Que é o Pedro do Castelo Rattinbunni. Mais um do Melete. E número 9, temos Mauro Nakada. Mauro Nakada não dá para falar que ele é bom isso. Número 10, é o terror, é o terror. Temos número 5, Coelho, la vendedora del Chiribino. Coelho, Coelho. Camisa número 12, temos Pai Troll, do canal Pai Troll. Pai Troll. Isso aí é para fazer sotaque russo, aí vamos. Aí é fodeu, né? Aí é fodeu, né? Não, 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 vamos no português aí, Brasilzão, vai. Na Rússia temos número 1, ele é Pantero. Pantero é ídolo de toda uma nação. Ídolo de toda uma nação. O canal Fatality. Número 2 é Lucas, do Inutilismo, o capitão do time também. Camisa 3, temos ele, Diego, do Ginga Street, junto com o Luiz. Camisa número 4, também do Ginga Street. Ginga Street, os moleques vêm da quebrada, né? Fazendo os gibridões. Temos ali número 5, a Nayara, das Gibradoras, juntamente com a Angélica, que veio de táxi. Camisa número 6, também das Gibradoras. Gibradora também parece igual àquela banda que tinha da metralhadora das mina. Trá, 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 se bobia, vou te dibrar. Ah, ah, ah. Número 7, temos ele, é o Testóculo, também do Fatality. Número 8, temos ele, Diego, juntamente com o Renan e o Vini. Renan, camisa 9 e Vini, camisa 9. Número 10, que vem o Vini, é muito de 30, velho. E número 11, temos o Phelps, do Ki Jogada, e o Camisa 12, o Phil, do Ki Jogada. Phelps que parou de nadar, né? Parou de fumar um também, né? E o Phelps nada. Então, agora sim, vamos para o nosso repórter de campo. Vai aí, Mob Dick. Vai por Petá, vá, um monte de dar. Alô? Hum. Não? Tudo bem, não, vamos lá, então. Não, tudo bem, estamos aqui com esse embate maravilhoso ainda aqui na Arena Foot 7, que teremos Rússia e Itália. Estamos aqui representados pelas liberadoras, palmas para vocês, pode bater palmas para vocês. Aê, maravilha. E aqui vem a Flá representando a Itália, bate palmas para você também. Epa. Seguinte, vocês venceram o primeiro jogo. Isso. Estou correto? Correto. Corretíssimo. Muito certo. Muito certo. Muito certo. 2x1 contra o time da Inglaterra. Isso. Maravilha. Se vencer agora, vocês ficam com 6 pontos, tá certo? Exato. Muito próximos da semifinal. Sim. Olha aí, a gente concorda. O sonho da semifinal, o sonho da semifinal. Você veio preparar, vocês, desculpa, vocês vieram preparadas? Com certeza, eu treinei a semana inteira, dia inteiro, para estar aqui. Aqui temos a Anivia Vá, com o time da Itália. Você acha, querida Anivia, que o time da Itália pode surpreender contra a Rússia? Disseram que é o azarão. O time da Rússia é o melhor. Só que eu, como torcedora do Mengão... Velho. Você não é botafoguense? Ei, pelo amor de Deus, rapaz. Nivinha, inclusive, trollaram o meu nome. Não era Nivinha Bota? Era Nivinha Bota, não era? Nivinha. Maravilha, então. Mano. Eu queria entender o que é que o termo tinha na cabeça aquele dia para jogar o vídeo da Anivia Vá. E aí, seguimos com vocês aí, Fred Bolívia. Valeu. Mas vamos começar a partida do Itália em azul. Ali, do seu lado esquerdo e a Rússia. Divinho, do seu lado direito da imagem aí, vai autorizar o nosso querido juizão. Nosso querido Caicai tocou ali para o Aruan, que já deu um drible de corpo ali, tentou sair jogando, mas Diego evitou ele, que parece também aqueles figurantes da escolinha do Chaves. Bola ali com o nosso querido Renan. Ele já toca para o Lucaneta. Lucaneta dominou ali a bola, já ameaçou uma caneta ali. Eu estou escolhendo o nosso querido Hessel, mas não conseguiu bola ali com o Phelps. Sobrou aqui na ponta a luta dos inutilismos no campo pela primeira vez. Pode ver que a coordenação motora e a firmeza muscular dele são termos que nos impressionam, Bolivão. É, ele parece que é um molusco, né, que não possui um esqueleto. Ele é todo molusco. Ah, não, que estava no gol do Luciano. É uma água viva. É uma água viva. Jogando ali em campo, olha lá. Lançamento do Pedro, que jogou ali muito próximo e quase quebrou o lustre do castelo. Bola ali com o nosso querido Vitor, o menino caicai. Bola com a nossa vendedora da Tilly Beans, ele que está de olho. Olha o terror, mano. Ele que, olha lá, driblinho do Lucaneta, pintou ali, segurou bem nosso querido Lucas. O terror tirou o óculos, velho. Só que continua com a característica mais bizarra dele. Que é o quê? Ah, camisa para dentro do shortão, shortão aqui em cima, velho. Ó, ó, ó. Vamos lá ver o menino que cai, olha lá. Fez o lance ali, pela primeira vez não caiu nesta partida, né? Primeiro lance. Ele jogou o chuteiro da primeira partida para a segunda. Eô, eô, o terror é um terror. Olha só que coordenação motora. Que tabela impressionante. Parece o Morto muito louco. Como que é a música do Morto muito louco? Lateral para a equipe da Itália no campo de ataque. Lançamento na área, afasta ali, Bumblebee, que é o Vini, né? Do futebol de rua HD. Temos uma bola com o Thiago na ponta direita. Tentou o cruzamento rasteiro ali, interceptado pelo Oscar do Dida. A Ruan Félix na cobrança. Eu não imaginava isso que o pessoal do Amelete não tem jeito de jogar. Opa, tenho dúvida se essa bola saiu ali. A Ruan pegou a bola na mão, às vezes a bola saiu. Pegou fora, pegou fora. Ela ia sair também aqui na Champions League, né, Fredão? Muito pelo contrário. Isso, irmão. É só a bola mesmo da Champions League. A Ruan Félix cobrou de novo. Bola na área ali. Afasta a Adida. Pantero tava no lance ali, olha só. Nossa, eu não lembro de muita coisa desse jogo. Nossa, eu não lembro de muita coisa desse jogo. Nossa, eu não lembro de muita coisa desse jogo. Eu chupo. Eu também chupo. Olha o Pantero como tava atento. Onde a bola aí, olha lá. Ele não sabe se cai, não sabe se fica. Olha lá, deu um carrinho. Evitou é o goleiro que tem medo de bolado, olha lá. Pode ver que ele tá com aquela cara de tipo, opa, ninguém me acertou aqui. Olha lá, Bumblebee. Olha o Pantero perdido. Perdidaço, olha lá. Tá perdido o Pantero. Não faz ideia e o Dida isolou a bola do nosso complexo esportivo. Sabe como a camisa dele fica depois do jogo? Como? Fidida. Nossa. Lá vai ele. Ele que teve a bola defendida, né, no jogo anterior. Lançamento ali para o Luka, dominou de coxa. Vai pintar o lance, tentou, vai pintar a caneta ali. Não, tentou de brinco. Ô Fred, você reparou quantos vendedores da Tilly Bins tem nesse jogo? Por que temos mais um? Deu Pantero, que também podia ser o verdadeiro. Também podia ser aquele mesmo. Lucas, cobrança na área. Meu Deus do céu. Quase uma cagada do Pai Troll ali. Quase fez o gol contra. Opa! Vamos ver a cobrança lateral de Lucas e Tilly Bins. Meu Deus. Que sensacional. Só aqui você pode ter esses lances aí. Eu te estoco tentando ensinar o Lucas ali. Nossa, o querido... Tem que falar para o Lucas que não é um gato que você vai pôr no chão. Um gato assim, né? Você faz assim. O Juizão ali, o Senhor Gelado, como é que é? Aquele do filme dos Incríveis ali. Já deu reversão ali. Ele falou, ó, você está de brincadeira. É o Obama, o Juizão. É o Canelo, o Juizão, também, né? A bola com o Pedro do Castelo Atimum. Jogou ali a bola... Ele que está jogando mal. Lembra do mal? O gol do Pedro e tudo mais? Não é da minha época. Não é da sua época. Ou seja, eu era velho. Eu sou do Bambalalão. É muito anterior. A Tinha Espirro. Que horror, velho. Nossa, velho. Tinha muito bem o Bolívia. Olha o nosso querido Diego ali no meio. Ele que vem fazendo boas partidas. Tem toda a tabela com o Lucaneta ali. Não entendeu. Faltou entrosamento entre os jogadores que são do mesmo canal. Aruan Félix. Olha o Uribe. Olha o Uribe. Olha o Uribe. O Uribe é muito alto, velho. Opa, giroslindo o Vini. Ele que é grandão, mas é habilidoso. Tocou ali com o Renan. Renan tentou a jogada. Afasta, Thiago do Melete. Que é uma cobrança do Renan. Jogou na área ali pra ninguém. Opa, Lucaneta ameaçou o voleio, mas foi meio bizarro. Ele que já caiu dando risada, sabendo do seu papelão ali. Nossa, pegou a ponta do velho. E engraçado, uma pessoa caindo perto do Vitor e não ser ele, né, Bolívia? É, e foi maravilhoso. Na verdade, o movimento, todo o movimento, né? Parecia um balé clássico. Então, acho que é válido. Mesmo quase me encostando na bola. Foi bonito. Foi bonito. Bola com o Thiago. Driblou ali na frente do Renan. Tentou tabelar com o Pedro. Ele que tocou para a Tapli. Tapli é foda, né? Tapli e flap. Bola do Lucas Diego! Gol! Gol! Da Rússia dele, Lucaneta. Ele que menosprezou o adversário e nem comemorou, Bolívia. E então, esse time é meio sem graça, velho. Porque os caras jogam um pouquinho bem. É verdade. Um pouquinho? Não tem como comentar os lances dessa aqui. Porque eles estão jogando bem, olha lá. Bacilo da Zaga da Itália. Pedro não usou a luneta mágica da Tia Morgana para olhar onde ia a bola e ficou congelado ali. O Fred, eu acho que assistiu umas 5 horas de... Olha lá, Nivinha bota... Caçava a Rátibon antes de comentar os jogos da Itália. É verdade, né? Desculpa, Nivinha. Tamo junto. Um beijo pra você. Nivinha... Fluminense. Nivinha Flu. Nivinha Flu. Nivinha Flu. Nivinha Flu. Só monta a maleta. É, não. Coisa boa. Vamos aqui. Não é uma vogal nessa nossa vida, né? Ele fala assim, Nivinha Flu e Nivinha C também, que dá na mesma, né? Não entendi. Ah, eu entendi. Série C, caralho. Eu entendi agora. Voltamos para a partida lá. Bumblebee, ele com a bola. Lá vai Vini. Ameaçou o drible, conseguiu passar ali pela zaga. Não deu em nada a bola com o Thiago. Ele que se esforça, ele é um zagueiro. Opa! Vai tentar dar o rolinho no rapaz de três pernas. É lógico, dá pra passar uma carreta embaixo das pernas do Bumblebee. Então é óbvio, se é uma bola, é fácil passar ali. Não te desce a terceira perna. Isso é verdade. Tem um pequeno poste ali no outro. Bola com o Dida. Tentou o drible pra cima do Vitor. Ele tentou o bote ali. O terror é um terror mesmo. É um terror jogando. Bola com o Renan. Ameaçou o chute. Enfiada de bola ali com o Dida. Vitor colocou na frente Diego chato pra caralho pedindo lateral, mas é óbvio que ele tava certo. Ele tava certinho. Mas o Bolivão não, o Bolivão não. O Juizão não tem o recurso do vídeo lateral para Itália ali. É, não tinha o recurso do vídeo de fazer aquela... Não tem, por enquanto. Quem sabe ano que vem a gente não adote essa tecnologia aí. Ah, achei uma bosta. Ó, o Juiz deu o lateral na Rússia mesmo. Eu acho que a gente reclamou aqui no ponto eletrônico dele. Ele deu o lateral pra Rússia. de brilho ali do Diego. Tentou tocar ali o Diego. E por ter 55 anos de idade, até que tá correndo bem, né, Bolívia? Tá correndo bem. A canhatia dele, você vê que ainda funciona um pouquinho, né? Funciona bem. Quem sabe nunca esquece. Bola com o Dida. Tentou o driblinho novamente. Você viu? Você viu que foi... Bola com o Bubble Bee. Bubble Bee tocou ali no meio. Com o Lucaneta. Deu o meu prelhar. O Anfélix na marcação. Ele afasta a zaga. Ó lá, tentou mais uma vez. Mais um driblinho que não vai dar certo ali do Bubble Bee. Foi mal. Dessa vez deu. É só eu cornetar aqui, mas a jogada não aconteceu nada, Paitró. Afastou. Bola com o Renan. Bola pra Lucaneta. Rolou para a Nayara, mas não deu muito certo. É porque, tipo... Eu não queria contar nada, não, mas... Um dos pés da cadeira tá quebrado, entendeu? Aí eu curti uma inscrição. Tipo, ó... Eu perdi o infelizinho pra cair em cima da mesa. Tá caindo. O Diego tem que tomar cuidado. Foi mal. Lava a jogada ali. Tiagão pediu a falta pra arbitragem. Sem sucesso. Fio em campo. Olha o Fio tentou a ligação. Derrubou ali a vendedora da Chiribins. Olha que lance horroroso. E a arbitragem fez vista grossa ali. Podemos ver no replay. Olha só a jogada. Lucaneta driblou a Nivinha Flu. Bola pro Fio que embaixo do voo não fez a chance aqui. Nossa, velho. E a bola veio pra vendedora de Chiribins que atrasou ali de forma discreta, olha lá. Pro Pedro, olha lá. Deu um toquinho. Pedro segurou ali. Nosso querido, o Luciano Amaral que tava com o olho rio. Nossa, velho. Essa defesa de cagado. Mas não vale. Eu não entendi mais o que. Eu não entendi mais o que o Diego fez a cobrança ali. Ele que na época dele o lateral era cobrado. Opa! E o gol! Mano. Esse cara da Rússia jogava muito demais, velho. Ali na frente, Luciano Amaral que tava assistindo. Os DVDs do Tito, inclusive, Bolívia. Guardou a primeira trave ali, mas tocou no canto oposto ali. 2 a 0 pra Rússia, Bolívia. 2 a 0 pra Rússia. Eu descobri o nome do cara do filme da Moana. Mas ele, o Nakada é fininho. Não tem nada a ver. Só o cabelo. Porque o maluco é elemente. É o Maui. Maui. O Nakada é tipo metade do Maui. Bom, vamos lá. Vai complicando a partida ali. Temos o Transformers saiu ali pra entrada do Testoco que está em campo. Victor recebeu a bola. Atrasou pra Luciano Amaral. Ele tentou fazer a jogada ali. Perguntou pro relógio se é hora de tocar. Se é hora de estar tocando. É hora aí. Ele tocou. É o que eu falei. Fred estudou horas de ficar solo hat-ball pra pegar tanta piada de referência. Ele tá fazendo muita referência com o solo hat-ball. Terrola tá morto, já. Nossa. Deu um drible ali em cima do Thiago. Ameaçou mais um drible, mas tentou a ligação ali. Mauro Nakada, ele que é o Moana. Tocou ali e interceptou a bola com o Thiago que recua para Pedro. Lá vai Pedro. O mundo para ele é um brinquedo. Lançou ali para o terror e não deu muito certo. Velho, tem que recontar quantas referências o Fred fez, mano. É muita referência. Acho que ele já deve ter passado umas 10. Beleza, Bolívia. Segue o jogo aqui, meu Deus do céu. Vitor Lu, atrasa a bola ali para a vendedora da Chili Beans. Ela aqui no solo. Belo lançamento para a Moana. Mauro Nakada. Colocou a bola sobre o gol. Vai, Aron. Vai, Aron. Pediu que ia chutar, bateu. Que coisa horrorosa. Bandeiretis. É o que eu falei para vocês. Eu lembro quem ganhou os jogos. Eu só não lembro como foram os gols e quem fez os gols. E quanto acabou a partida. Cantinho para a Dida. Eles que estão se entendendo bastante durante o campo. Diferente do Tistoco, que não faz ideia o que é uma bola de futebol e uma quadra de sociedade. Vamos lá, Tistoco, que está ali procurando alguém para dar o seu lolol. Nosso querido Vitor tentou a jogada ali. Nossa. Lucaneta tentou, viu o Pedro adiantado. E ele pegou e falou, aqui não, meu filho. Aqui tem zaga ou qualquer coisa. Ele falaria com a tia Morgana que soltaria um feitiço em cima dele. Olha o ar de... Nossa senhora. Diferente daquele chute dessa vez, ele chegou perto do gol do Pantero. E não consegue fazer o gol do Pantero. Como é que a gente respeita? Inclusive essas duas pessoas, assim, o Aruan e o Pantero, ele tem as duas caras meio amassadas de velho, né? É verdade. Eu digo que é velho, mas eles que têm a fisionomia ali. O momento em que, né, acabou o intervalo ali, as crianças ao fundo voltando para a sala. Bola com o Renan. Ele que deu o drible. Ameaçou ali, enfiado de bola. Deu certo com o Lucaneta. Vendedora da Chile Bins vai marcar, vai tomar uma caneta com certeza. Nossa! Temos a primeira caneta de Lucaneta em cima da vendedora da Chile Bins. Mauro Nakada intercepta o cruzamento ali na área. Bola com o Thiago. É o contra-ataque da Itália. Ele vem com tudo. Aruan tá sozinho. Fribuiu o goleiro. Pantero no lance. Caiu de novo. Cruzado. Ah, já era. Não vamos perder as esperanças. Chantói ainda deu ideia. Agora você deu. Mano, o Pantero fechou bem o ano do mundo. Agora só tocar aqui na escuridão. Acabou, né? Exatamente o que acontece. Fim de jogo. Olha o sorriso do Pantero ali. Mais uma vitória da Rússia. 2 a 0 pra equipe da Rússia ali. Rússia que já vai garantindo sua vaga na próxima fase ali. Bolívia liderando o grupo 2. E temos o nosso repórter de campo. Vai daí, Brutus da obesidade. Estamos aqui com o time da Rússia que acaba de ter mais uma vitória. Acaba de se classificar. Mas, né, a gente tem alguma pergunta aqui que eu queria saber o que acontece. Mas vocês são muito marrentes. Ninguém comemora. Tá todo mundo se achando? Cansaço, cansaço. Cansaço. Calor tá demais. Muita seriedade também. Não gasto energia nisso. Eu falo como um miojo. O Canelo tá no time da Rússia. Ah, parecido, né? Mas a habilidade é... É, 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 é. É, ok. Por que o time da Rússia é o time mais odiado do campeonato? Porque só tem os fodas. Não fala assim. E depois fala que não tá se achando, que isso aí é complicado. Bom, e continuamos aqui na Arena Food 7 com ele, Aruan Feryx, ele que é capitão do time da Itália e sofreu uma derrota, né, querido Aruan? Olha, eu acho isso uma injustiça, né? Porque a gente tá ali depois que é trocado e o câmera fica filmando a gente, né? Né, seu filho da puta? Eu chutei, desviou a bola, não foi escanteio. O árbitro também dando umas faltas que não existe, falando que saiu e a bola era nossa e não é. Eu acho isso uma pouca vergonha. Maravilha, belo discurso de perdedor aqui do Aruan. E, Aruan, é o seguinte, como todo final de jogo, né, a gente faz aqui uma entrevista com o pior em campo, né? E assim, foi uma disputa duríssima. Tirando a Nivinha Flá do seu time, que é uma maravilhosa, que deu raça pelo time, realmente jogou muito bem. Todos os outros integrantes estavam batalhando seriamente para conseguir o título de pior jogador. E assim, nossa produção competitíssima foi lá, né, viu todos os scouts do jogo e parabéns, você foi o vencedor como o pior jogador. É mesmo? É, inclusive, não, vem cá, um segundo. Um segundo. Aruan, Aruan. É, ele tá bravo, ele tá bravo, mas continua, né? No último mês da partida, ele não conseguiu fazer nada. Enfim, né? Com vocês, Fred Bolívia. Fim da noite. Não tinha graça ver você jogando, velho. Não tinha graça. Até porque, não é nem pelo fato deles jogarem bem demais comparado com os outros, mas era pelo fato de eles parecerem que não estavam nem aí pro jogo, velho. Ele tava assim, ah, beleza, a gente toca aqui, toca aqui e faz gol. Depois, a gente fica enrolando e espera o jogo acabar. É porque, tipo, todos os outros jogos eram divertidos pelo simples fato da zoeira, de ter muita gente que não sabia o que tava fazendo com a bola. Tá certo que sempre tem um ou outro em cada time que manja. Mas, velho, esse time da Rússia parecia que não tava se esforçando, que não tava... Que, tipo, ah, que era só uma obrigação deles estar lá, sabe? Sei lá. Não, não é querendo criticar nem falando mal, não. Pelo amor de Deus, mano. Não é porque, tipo, parecia outro nível, velho. Parecia, tipo, um Real Madrid jogando contra o time da segunda divisão do Sergipe. Tipo isso. É meio complicado de... De querer comparar essas coisas, mas, mano... Sei lá, tipo, acho que justamente por isso que eu até tava falando pra vocês. Que eu acho que o nosso grupo lá, Argentina, Espanha, Brasil e Holanda, era o grupo mais legal, porque é o que tava... É o grupo que foi mais disputado, as partidas mais engraçadas, mais divertidas e tal, porque meio que o grupo da Rússia não teve tanta graça assim. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu Deus, por ter visto esse vídeo até aqui. Tchau, gente. E até amanhã.